A atriz Suzana Vieira, hoje é o dia de revelar mágoas, hein? Você tem mágoa de alguém, Fabiola? Não? Eu não guardo nem dinheiro, vou guardar mágoa. Vai passando, não consigo ficar... Bom, a atriz Suzana Vieira revelou que guarda mágoa de uma famosa. Ela disse que essa famosa foi cruel e desrespeitosa. Quem é, Fabiola? Eu vou falar quem é, mas você sabe que nessa história, eu até fiz umas anotações aqui, são duas mágoas. De duas pessoas muito famosas. Dessa que você está falando, a Suzana Vieira diz que foi alvo de uma famosa que gostava de ficar imitando ela. Aí a Suzana diz que foi vítima de desrespeito profissional, desrespeito pessoal e crueldade por parte dessa famosa. Sabe quem é essa famosa? Quem? Quem? É a Dani Calabresa. Dani Calabresa? É a Dani Calabresa e vivia imitando a Suzana Vieira. E a imitação que mais irritou a Suzana Vieira foi quando, uma vez, a Suzana Vieira foi ao programa do Faustão e ela disse que foi pega de surpresa quando o Faustão pediu para ela cantar de improviso aquela música italiana Per Amore. Sendo que a música combinada era outra. Aí a Suzana acabou errando a letra, depois ela ficou com uma parte do seio, a mostra, sem querer. Virou piada, virou meme. Aí, além da mágoa que ela tem da Calabresa, que ficou imitando ela, a Suzana disse que tem uma mágoa também do Faustão que fez a Suzana improvisar essa música, sendo que a música era outra que tinha sido combinada. E ela disse que até hoje ela não entendeu essa atitude do Faustão e que isso foi o maior vexame da vida dela. Aí, depois disso, que ela cantou errado a música, a Calabresa imitou a Suzana errando a letra, fez performances imitando a Suzana, né? E aí ficou, ela virou piada por um bom tempo. Então, mas aí eu posso sair em defesa da Dani Calabresa? A Dani Calabresa, ela é atriz, mas ela é humorista e ela brinca. E outra, ela só vai imitar gente famosa, gente conhecida. Gente relevante. Gente relevante. E ela fez essa imitação? E ela fez isso numa boa. Ela fez muito na época que ela trabalhava na MTV, que ela fazia várias coisas engraçadas. A época que ela era mais engraçada foi lá, a Calabresa. Então, eu lembro ela imitando a Suzana Vieira. A Suzana Vieira não esquece até hoje. Olha quanto tempo faz, gente. Agora, pelo que eu conheço do Faustão, ele deve ter se confundido. Acho que não foi por querer, porque ele jamais faria de maldade pra ferrar com a Suzana Vieira. Pra que ele ia colocar a Suzana Vieira de propósito em saia justa? Não. Ele falou lá, canta a música. E outra? A Suzana se confundiu ali. Bastava a Suzana falando, não foi essa que a gente ensaiou, Faustão. Foi outra. Não vou cantar. É. Não vou cantar. Põe outra aí que eu canto a outra. Pronto. Não tem problema.